A animação do mapa do Brasil surge na tela, envolto de diferentes fitas coloridas. Desenho dos olhos e boca de uma garotinha surgem na tela. Seu rosto se revela por inteiro. Ela olha para cima, onde aparece o logo do Portal do Bicentenário. Olá! Bem-vindas, bem-vindos, bem-vindos a mais uma live do Portal do Bicentenário. Eu sou Dilsa Porto Gonçalves, sou uma mulher branca, tenho cabelos cacheados, abaixo do ombro, tenho olhos verdes, estou com um batom vermelho, um tom de vermelho escuro, uma blusa colorida com umas flores vermelhas, verdes, uma blusa clara, cheia de estampas. Atrás de mim tem uma estante de livros, uma parede amarela com uma placa de rua Marielle Franco, uma porta de madeira, né? E aí estou nesse cenário aqui para fazer a mediação de mais uma live do Portal e do nosso curso de formação, né? Do projeto de extensão sobre o Portal do Bicentenário na UFMS, na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Esse curso é uma parceria do nosso projeto de extensão com a Secretaria de Educação Estadual de Educação de Mato Grosso do Sul e o Instituto de Direitos Humanos de Mato Grosso do Sul. Nós somos todos parceiros para que esse curso aconteça, para que essa live aconteça. Eu sou professora na UFMS, no curso de História da UFMS, na cidade universitária, em Campo Grande, e sou uma das coordenadoras do GT5, produção e curadoria de conteúdos, no Portal do Bicentenário. Estamos aqui ao vivo pelo YouTube, no canal do Portal do Bicentenário, e pela nossa página no Facebook. Vocês que estão nos assistindo, compartilhem o nosso link, suas redes, os seus grupos, inscrevam-se no nosso canal e fiquem por dentro de todas as novidades que estão acontecendo no Portal do Bicentenário. O Portal é uma rede educativa, tem como princípio produzir e organizar conteúdos didáticos que problematizem temáticas históricas, sociais, políticas, ambientais que interferem no processo de independência do Brasil. É para isso que existimos, em defesa de uma sociedade igualitária, democrática, inclusiva, antirracista, anti-LGBT-fobia, antissexista, anticapacetista e laica. É nesse sentido que todas as nossas aulas trazem esses debates. E hoje trazemos um debate superimportante para todos, que é os direitos humanos. Mais especificamente, os direitos humanos na escola. Então, eu gostaria que agora os nossos convidados vão aparecer na tela. Primeiro, eu vou fazer a descrição do Marcelo, que é um dos intérpretes de Libras que está aqui conosco. O Marcelo e o Nil estão aqui com a gente, fazendo a interpretação de Libras. O Marcelo é um homem pardo, calvo, usa uma camisa preta e tem um fundo neutro na parede atrás dele, branca. O Nil, que também está aqui com a gente, é um homem branco, tem cabelos pretos, camisa preta, olhos castanhos e também está na frente de um fundo branco. Estão nos bastidores a Larissa Massi e o Gabriel, que estão aqui nos bastidores com a gente. E para debater essa live, para gravar esse assunto tão importante que são os direitos humanos, estão aqui conosco a professora Maria Beatriz Porto, que é doutora em História pela UFRJ, é mestre em História pelo Federal Fluminense e bacharel e licenciada em História pela UFRJ. Atualmente é professora da Educação Básica no Rio de Janeiro, fundamental anos finais em ensino médio, é tutora à distância da C10 de Unirio EAD e é bolsista do Portal do Bicentenário. Boa tarde, boa tarde, bem-vindo a toda, todos e todos. Eu sou Maria Beatriz, eu sou uma mulher branca, gorda, eu tenho cabelos curtinhos, meio alourados, meio cobre, eu estou de camiseta preta, um brinco azul com detalhes dourados, no fundo tem parte escura, uma parte escura do fundo de uma sala, e aqui uma parede branca com a arte da Priscila Barbosa sobre uma mulher latino-americana. Obrigada, obrigada pelo convite, obrigada a todos e todas que estão presentes. Também está aqui com a gente o professor Regerson Franklin dos Santos, que é coordenador pedagógico da Escola Estadual Valdemir Barros da Silva, aqui em Campo Grande, cursou licenciatura plena em Geografia pela Unispar, Paranavaí e Paraná, é especialista em ensino de Geografia pela UEL, mestre em Geografia pela UEM, doutor em Geografia pela UFGD e docente na Rede Pública Estadual de Mato Grosso do Sul desde 2006. O professor Regerson vai fazer a sua apresentação também. Boa tarde a todos, é muito bom, gratificante estar com vocês. Eu estou na escola, estou trabalhando nesse momento, estou aqui na sala da rádio, tenho 45 anos, tenho um cavanhaque branco, sou um pardo, uso boné porque sou careca, uso bastante bonés, adornos, gosto. como eu disse, estou na educação já há quase 20 anos, educação pública, ensino fundamental e trabalho em uma escola integral, desde 2016 nós estamos em uma escola integral aqui em Campo Grande e venho aí aprender com vocês aí e contribuir com o chão da escola, falar um pouquinho sobre a prática, a prática em si. Estou muito contente e desejo aí uma ótima live para todos nós aí. Obrigada, Regerson. Agora nós chamamos para fazer a sua apresentação o professor José Paulo Gutierrez, que é professor associado na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, na Fadir, ele é vice-líder do grupo de pesquisa antropologia, direitos humanos e povos tradicionais da UFMS, gestor do protocolo de intenções com a Universidade de Washington, Tacoma, Estados Unidos, para a mobilidade acadêmica de cursa duração até 60 dias e mobilidade acadêmica de longa duração até 6 meses. É consultor internacional voluntário para assuntos internacionais sobre interseccionalidade e direitos humanos, direitos indígenas, direitos ambientais e antropologia e sociologia jurídica no Instituto de Direitos Humanos de Mato Grosso do Sul, José do Nascimento, aqui do UMS. Seja bem-vindo, professor José Paulo, a fazer essa apresentação. Olá, boa tarde a todos e todas. É uma alegria, uma satisfação estar nesse evento e dizer quanto estou feliz pela oportunidade de estar partilhando com você e dessa experiência. Eu sou um homem de 50 anos, pardo, com cabelos brancos, e estou trajando, porque eu sou professor e advogado no terno, que é o que eu utilizo para as minhas atividades, tanto no fórum, quanto na minha vida acadêmica, e por isso que eu estou usando o terno. E também atrás de mim, eu estou aqui no meu escritório, aqui em casa, onde eu tenho um local de trabalho, onde eu coloco lá os meus estudos, os meus livros, as minhas atividades acadêmicas e profissionais. Então, é com grande alegria que participo dessa live e trago também daqui a pouquinho a minha experiência com os direitos humanos e com a educação e direitos humanos nesses 26 anos de magistério que eu tenho aqui atuando em Mato Grosso do Sul. Obrigado e devolvo a palavra para a professora Dilza. Obrigada, professor, pela sua apresentação. Então, eu gostaria de pedir para os nossos ouvintes, as pessoas que estão nos assistindo pelo nosso canal no YouTube, no Facebook, que envie suas questões para os nossos convidados aqui pelo canal. Não se esqueça de compartilhar o link, se inscrever no canal e passo a palavra, então, agora para o professor José Paulo, o professor José Paulo Gutierrez, que vai fazer a sua apresentação inicial. E aí eu começo perguntando, professor, por que devemos tratar de direitos humanos na educação, na escola, na educação e no geral? A importância de se tratar a educação em direitos humanos é porque, de fato, nós não vivenciamos esses direitos apenas com a legislação, com a lei, mas também com a prática, com a experiência. Mas é muito importante, inicialmente, conhecermos quais são esses direitos, nos empoderarmos dele ao conhecer o que é o direito à vida, o que é o direito à liberdade, a defesa dos princípios fundamentais, por exemplo, da democracia, do Estado Democrático e Direito, e depois vivenciar essa experiência em todas as instâncias, desde o ensino fundamental, o ensino infantil, escola infantil, o ensino fundamental 1 e 2, depois o ensino médio, e depois também no ensino superior. Então, eu peço para colocar, por favor, o slide para a gente começar o nosso bate-papo, o nosso debate, porque, de fato, eu sou uma pessoa apaixonada pelos direitos humanos e estou, assim, realmente muito feliz por trazer aí essa contribuição nessa live, por que tratar direitos humanos na escola. Então, inicialmente, eu coloquei essa tela aqui amarela para falar para vocês, assim, os direitos humanos, eles sempre devem ser reescritos de acordo com a realidade que você está inserido. Então, a importância disso é o que se traz com esse quadro amarelo? Você tem a possibilidade cada vez mais de conhecer e ampliar os seus conhecimentos acerca dos direitos humanos. Posso passar, por favor? Por que tratar, então, de direitos humanos na escola? Ora, gente, para falar de igualdade, de liberdade, respeito à diversidade, uma cultura de paz, democracia, esses são valores que são muito caros para a sociedade que nós vivenciamos. e esses valores nós aprendemos estudando, inicialmente, como eu disse no começo, o que é, o que são esses direitos humanos e depois trazendo para o nosso convívio diário essa vivência desses direitos. Porque discutir, gente, e tratar os direitos humanos na escola, ela possibilita que alunos e professores, e, por consequência, a escola toda, ela possa trazer o debate de conceitos, ela pode exercitar a sua prática, com as crianças, com os adolescentes, com os jovens, de valores que vivenciamos no nosso dia a dia, valores que trazemos para a escola, que vivenciamos na família e que melhoramos com a prática desses valores na sociedade. Pode passar. nós temos ainda, pode passar, Larissa, por favor. Nós temos aqui, gente, eu coloquei assim essa página em branco, porque os direitos humanos, uma vez que você começa a ter conhecimento daqueles 30 artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, você começa a escrevê-lo um a um, de acordo com a nossa vivência, na família, na escola, na sociedade. Então, eu coloquei propositalmente em branco essa tela aqui para falar assim, gente, conheça, investigue, aprenda, se empodere mais sobre os direitos humanos e comece a escrever a sua história. A sua história que é uma história de luta, uma história de resistência e uma história de busca desses valores para uma harmonia e para um equilíbrio na sociedade. Pode passar. Nós temos assim, gente, que os direitos humanos vieram desde essa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1781, século XVIII, e que lá se discutia pela Revolução Francesa, com o iluminismo, os direitos do homem e do cidadão. Só que de lá para cá muita coisa aconteceu. Fomos duas grandes guerras, tivemos atrocidades ocorridas na humanidade. Então, a pergunta é essa. os direitos humanos, eles são um marco importante para a humanidade? Sim. Eu digo que sim porque é por meio deles, é por meio do seu entendimento, é por meio dessa introspecção desses valores dos direitos humanos que nós buscamos realmente respeitar o outro, acolher o diferente, apoiar o deficiente, enfim, vivenciar numa sociedade em que todos buscam, no âmbito da sua vida e no âmbito dos seus direitos, a valorização da pessoa. Então, o descrito de direitos humanos na escola, ele muitas vezes não seria comum, mas é importante. Por quê? Porque a maioria das escolas tem outro foco, às vezes tem o foco no ensino profissionalizante, no ensino da economia, da tecnologia, porém, é importante o assunto dos direitos humanos na escola para quê? Para que os estudantes, para que os professores entendam que devemos praticar o respeito à diversidade humana, entender que nós temos várias concepções pluralistas, ideológicas, de ideias, que nós temos também que tolerarmos uns aos outros e que hoje, muitas vezes, infelizmente, com essa pandemia também se acentuou, muitas vezes, nós não conseguimos respeitar o outro e a sua diferença. E isso realmente precisa ser enxergado, isso precisa ser discutido, isso precisa ser trazido para que as crianças e os jovens atualizem a sua vida e busquem apoio e também, quando isso realmente acontecer, denunciar situações que ocorrem na sociedade, na escola e às vezes até na família, porque é a partir dessas denúncias que vamos reestabelecer o equilíbrio desses direitos das pessoas. Posso te passar? Nós temos aqui, pessoal, um exemplo da minha prática. Eu sou o Instituto de Direitos Humanos do Mato Grosso do Sul, José do Nascimento. Nós tivemos o nosso fundador, José do Nascimento, que faleceu há um tempo, há quatro, cinco anos atrás, que ele sempre falava, olha, gente, nós precisamos desenvolver, juntamente com os direitos humanos, o sistema de lealdade. E o que era o sistema de lealdade, professor? Era a promoção do outro, mas não a promoção apenas da pessoa, mas a promoção do outro pelos direitos humanos. enxergar o outro no direito, nos direitos humanos, o valor que ele tem, de acordo com o que ele é, se é branco, se é negro, se é indígena, se é homossexual, se é cigano, se é pessoa com deficiência. Esse sistema de lealdade, ele nos trouxe um grande ensinamento, porque, através, por meio dos direitos humanos, nós podemos trazer as pessoas para uma realidade em que se respeite a sua pessoa, a sua dignidade, e a sua cidadania. Então, o Instituto de Direitos Humanos, é uma UCIPE, sem fins lucrativos, que busca trabalhar essas duas grandes temáticas, os direitos humanos, nos seus 30 artigos, e a educação em direitos humanos. Aqui eu coloquei o site para vocês futuramente anotarem e participarem, se associarem, trazerem projetos, trabalharem conosco, porque nós trabalhamos com o ensino superior, mas agora, desde o ano passado, com a pandemia, nós estamos trabalhando em jornadas no ensino médio, trabalhando nos direitos humanos no ensino médio. Pode passar. Nós temos também, pessoal, dentro dessa declaração, os artigos propriamente ditos, que aqui eu não quero alcançá-los, mas eu quero, assim, trazê-los para que vocês conheçam, que você registre qual desses direitos realmente todos são importantes, mas qual é aquele que você realmente precisa entender, compreender e aplicar na prática. Veja que a Declaração Universal dos Direitos Humanos possui 30 artigos em que traz ali os direitos básicos de todos os seres humanos. Então, ele aborda questões referentes à liberdade religiosa, à liberdade de expressão, à liberdade de imprensa e também o direito à propriedade, só para citar alguns exemplos. Veja que também essa Declaração Universal condena a prática de escravidão, a prática de tortura, Então, é interessante nós lermos o documento, conhecermos os documentos e mais do que isso, aplicarmos esses direitos na prática, na sociedade, no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa família, enfim, em todos os ambientes que nós frequentamos. Essa é realmente a parte importante. Pode passar, por favor. Aqui vamos fazer, assim, também um destaque para a celebração do Dia Internacional dos Direitos Humanos. Todo dia 10 de dezembro, a ONU celebra, a ONU e todos os países signatários dessa declaração celebram o Dia dos Direitos Humanos, o Dia Internacional. E com isso, como é que se celebra, gente? Se celebra com atividades, com ações, com projetos, com caminhadas e com conscientização, de repente, com uma possibilidade de uma participação em uma específica atuação que você tem dentro da sua escola, dentro da sua vida profissional. E isso realmente para se celebra o quê? A importância desses direitos, desses 30 direitos contidos aí na declaração. Então, isso realmente é um convite que eu faço para vocês para não esquecerem. Anote aí na sua agenda, anote na sua vida que todo dia 10 de dezembro é importante. Isso tem que te chamar para uma atividade prática, para uma atividade concreta, real, de celebração dos direitos humanos. Pode passar. Nós temos aqui, pessoal, nesse próximo slide, nos seguintes, os 30 artigos da declaração dos direitos humanos. E a intenção aqui não é cansá-los, muito pelo contrário. A intenção aqui é que vocês vejam, que vocês conheçam e que vocês divulguem. quais são esses direitos e depois vejam em que você pode contribuir com uma atividade, com uma ação, com um projeto que possa trazer esses direitos humanos que estão na declaração para a realidade. É isso que nós queremos fazer na escola. É isso que eu faço aqui na universidade. Quando trabalho com meus alunos, eu trabalho três matérias iniciais, que são antropologia, educação em direitos humanos e direitos especiais. em todas elas que são teorias, matérias teóricas, eu falo, gente, isso aqui é o básico que a gente vai aprender, mas tem que fazer muito mais. Nós temos que ir para a prática, nós temos que sair da sala de aula, nós temos que ir para situações extra-muros, porque é através dessas ações que nós vamos realmente melhorar alguma situação, alguma condição de vida de uma pessoa, de uma criança, de um idoso, da mulher, da pessoa com deficiência. Então, a importância de conhecer, gente, cada um desses direitos é trazer essa capacidade de conscientização desses direitos e trazê-los para a prática. Aqui vou fazer alguns destaques, por exemplo, ali no terceiro, direito à vida, direito à liberdade, direito à segurança, toda pessoa tem esse direito e isso tem que ser respeitado, independente da sua raça, do seu credo, da sua vivência familiar, isso realmente tem que ser respeitado. no número seis ali, o direito de reconhecimento como pessoa, a pessoa civil, a pessoa que tem uma personalidade, então, por exemplo, aqui as pessoas que não têm registro, as pessoas que não têm o reconhecimento da paternidade, as pessoas que às vezes sofrem algum tipo de violência, como, por exemplo, uma alienação parental, então você precisa estar atento a essas situações para tirar essa pessoa vítima dessa violência. Pode passar, por favor. Nós temos aí também, pessoal, nesses próximos direitos, por exemplo, ninguém deve ser preso arbitrariamente, são situações que a família, a sociedade tem que estar atento, nós temos aí muitas situações que a polícia, sem querer condenar jamais a ação e a atividade da polícia, mas às vezes há um certo exagero, alguma situação desproporcional em alguma situação de abordagem, uma situação que ocorra com uma pessoa negra, isso realmente nós temos que acompanhar, trazer a defensoria pública, trazer a nossa OAB para acompanhar situações que às vezes tirem direitos de pessoas aí que estão transitando na rua e que muitas vezes têm aí, pela sua situação de cor, pela sua pele, uma abordagem totalmente desfavorável com aquilo que deveria ser o normal. Ali, pessoal, número 16, direito ao casamento, direito à família, mas uma coisa muito importante, o Estado protege a família, nós temos aí no artigo 226 da Constituição Federal a proteção da família, quer dizer, nós temos que constituir a família, mas veja lá, entender que o conceito de família ele se alargou, não temos mais somente aquela família patriarcal, aquela família tradicional, temos vários tipos de famílias, entender isso, proteger essas famílias, a família patriarcal, a matriarcal, a família de pessoas do mesmo sexo, as famílias que estão aí realmente precisando de apoio e de proteção. Então, é muito interessante nós abordarmos essas questões que refletem aí o debate e a defesa dos direitos humanos. Pode passar, por favor, mais um slide. Nós temos aqui, pessoal, chegando quase nos 30 artigos, o número 23, que é o direito ao trabalho, o direito ao trabalho e a proteção ao desemprego. Nesses tempos de pandemia, muita coisa piorou, mas a importância é dar possibilidades para os jovens, o primeiro emprego, ter sua renda, poder realmente trazer para a sua casa o seu sustento, para o pai de família, para a sua sobrevivência. Isso realmente é uma coisa que nós temos que cobrar dessas pessoas que estão aí como gestores, que estão com mandato político. Então, buscar oportunidades para todos, principalmente para as mulheres, que infelizmente ainda tem uma situação muito grave de separação, de ganhos. O homem ganha muitas vezes no setor privado mais do que a mulher. No setor público já é mais equivalente. Então, dar o direito de trabalho às pessoas. Essa produção ao desemprego realmente oportunizar que essas associações de baixa renda, essas associações que perderam, agora também com a pandemia, essa questão do seu emprego, oportunidades que elas possam realmente ter uma condição de vida, de dignidade, de mínimo indispensável. Pode passar, por favor. Temos aqui, pessoal, já chegando no finalmente desses 30 artigos, depois eu peço que vocês leiam cada um deles, é esse que fala sobre o direito número 28, o direito de viver em uma sociedade justa e livre, democrática, porque essa é a sociedade realmente que você pode vivenciar uma pluralidade de ideias, uma defesa dos direitos humanos, um Estado que realmente proteja e não abata a pessoa em sua ação, em sua vida, em seu trabalho. Então, é bem interessante vocês perceberem que falar de direitos humanos na escola já propicia uma conscientização, uma conscientização de como esses direitos são importantes para o dia a dia, para a vida da pessoa, do aluno, do professor, e também trabalhar isso em forma de ações e projetos concretos que os alunos possam desenvolver e, assim, gente, preste atenção que ali os direitos humanos são aqueles direitos que decorrem, preste atenção, do reconhecimento da dignidade inerente a todo ser humano. Portanto, ele é um tema transversal, ele não pode ser aplicado somente por uma matéria, ele pode ser aplicado por várias matérias, por várias áreas e também é interdisciplinar, ele pode ser trabalhado na matéria de português, na matéria de matemática, na matéria de história, e isso realmente não só dentro da escola, isso pode ser feito com outras escolas, Então, você realmente tem aí, nós, professores e alunos, grandes possibilidades de trabalhar os direitos humanos em várias ações, na área da questão ambiental, na área da segurança pública, na área da mídia, na área dos direitos e garantias fundamentais. Então, gente, os direitos humanos, eu sou um apaixonado porque ele abrange praticamente todas as áreas e todos os fundamentos do ser humano que se aplica na sociedade. Então, verifique que a minha prática, o professor Nilson, nesse sentido, é sempre trabalhar com alunos dois momentos. O primeiro é esse de fazer aí o reconhecimento, o conhecimento das leis, enfim, dos direitos humanos e depois trazê-los para a aplicação dos projetos na universidade. Muito obrigado pela atenção e estamos abertos para eventuais perguntas, discussões, participações e também divulgação sobre projetos na área de direitos humanos. Muito obrigado. Obrigada, professor José Paulo. Estamos só começando, ainda temos muita conversa pela frente. Agora nós vamos chamar para fazer a sua fala inicial a professora Maria Beatriz Porto. Muito obrigada. Oi, Bia. Eu faço o mesmo questionamento que fiz para o professor José Paulo. Por que temos que tratar de direitos humanos na escola? Dilsa, colegas, uma vez, obrigada pela oportunidade. Vamos conversar, vamos falar um pouco. E, respondendo a sua pergunta, Dilsa, a gente precisa... Eu sou professora de história, sou professora a partir do sexto ano até a universidade e é preciso que a gente estudar. A Bia está com... A Bia está travando o seu áudio. Oi, vou... Estamos conseguindo... Deixa eu ouvir. Acho que eu vou ter que reiniciar aqui. às vezes tem esses probleminhas técnicos. Acho que agora vai conseguir. Acho que ela está conseguindo retornar. Voltou? Deu certo. Nós não conseguimos te ouvir inicialmente, Bia. Ah, desculpa. A internet está... Está forte. Com toda a sua vontade. A internet está com toda a sua vontade. A gente ajuda, às vezes. É. Desculpa, hein. Bom... Bom... É... Professora... Ih, peraí. A Larissa deu uma sugestão de nós trocarmos o professor Regerson falar agora e a Bia entrar depois. porque a conexão da Bia não está muito boa. Né? Aí, para... Seja bem-vindo, professor Regerson. Né? Porque a conexão da Bia não está muito boa, né? A gente altera a apresentação, mas a Bia volta. Se tudo... Se a internet dela melhorar. Seja bem-vindo. Agora, o seu espaço para responder a nossa pergunta. Por que que devemos tratar de direitos humanos na escola? É... Boa tarde a todos, né? É um tema fundamental e não pode deixar margem, né? É um tema que tem que estar, como o professor disse aí, em todas as áreas do conhecimento, desde o menor dos nossos jovens até aquele que está saindo aí, né? concluindo o ensino médio. Então, os direitos humanos têm que perpassar por todos os componentes curriculares, por todas as áreas, de forma direta, indireta, implícita e explícita. Então, eu vou dar uma pequena contribuição e, né? Eu gostaria que a Larissa colocasse para mim aí, por favor, né? Então, eu trabalho aqui numa escola estadual, né? Escola estadual Valdemir Barros da Silva, aqui nas Moreninhas, né? Periferia sul da capital, sul-mato-grossense. Escola integral, de tempo integral, tá bom? Vamos lá? Pode passar o próximo, Lari. Por quê? Por ser um lugar democrático. Então, não há local mais democrático que a escola, em que nós somos todos iguais. Se na hora do voto nós também somos todos iguais, a escola é o espaço dos mais democráticos que se tem na atualidade. Então, aqui nós temos, ela é pública, né? E na pública, a gente recebe uma quantidade exorbitante de gêneros, né? De raças e não há diferenciação. O ensino, o conhecimento, o processo de aprendizagem é pra todos. Ele é igualitário a todos. Então, tratar os direitos humanos é você promover o debate e a ampliação da democracia pra esses jovens que são tão carentes aí, né? Fundamentalmente, por trabalhar numa escola de periferia, a gente tem essa prática de libertária e com um instrumento mesmo de ascensão social. Pode passar, Bia. Em muitos lares, a escola é a única a escutar o estudante. então, assim, um país em que a pobreza, em que a miséria, em que os lares, né? São muito desestruturados, a escola, ela é fundamental pra essa parte, pra que a gente consiga escutar o estudante, pra gente consiga ser essa voz, esse canal que vai conduzi-lo ao seu sucesso. Sem pai, sem mãe, sem avô, hora está aqui, hora está acolá. Então, ele não é escutado muitas vezes e não é somente questão de renda, né? A gente tem muitos pais com a situação financeira muito favorável, mas que os filhos não são escutados. O pai ou a mãe, em função do processo capitalista ou em função mesmo da vontade de trabalhar, faz com que eles não escutem os seus filhos, né? Então, não é um espaço de escuta, a escola é. Então, a gente tem essa obrigação, né? Esse dever de fazer com que o direito dos estudantes sejam cumpridos. Pode passar, Bia. para possibilitar a ascensão social. Então, é um país em que tem crescido a miséria, em que tem crescido a pobreza, em que as condições têm sido cada vez mais difíceis, né? Com os processos de inflacionários, com o preço dos combustíveis, com a pandemia, né? em que muitos jovens deixaram de estar na escola agora para estar compondo o processo de renda das suas famílias, é a única possibilidade. Então, a gente tem enfrentado aqui na escola, e não é só aqui, é uma quantidade muito grande de jovens que estão saindo para trabalhar. e isso é grave, é grave, porque cadenciar esse processo de trabalho e estudar o noturno é um processo em que vai ferir. A intensidade da ferida, ela é muito grave em alguns, ao ponto de que se abandonar mesmo os estudos. Então, tratar direitos humanos na escola é a possibilidade de mostrar que a unidade escolar e todo o seu corpo docente é a luz no fim do túnel, é onde que vai conseguir chegar no coração, na cabeça desse jovem para que ele, o quê? Acenda, para que ele consiga ter uma qualidade de vida, ter uma situação de vida muito melhor do que a sua família na atualidade. Então, nós não podemos nos furtar, certo? De dar uma educação de qualidade, de fazer com que os direitos humanos sejam cumpridos, de evidenciar para esses jovens nas suas linguagens, da forma mais clara, mais evidente, mais simples possível, aquilo que ele é de direito. Pode passar. Porque ela é um pressuposto de uma educação do século XXI. Então, durante muitos anos, nós falamos demais, nós, docentes, falamos demais. Nós adotamos metodologias em que, praticamente, o aluno ele ficava escanteio. Então, ter uma educação que seja em consonância aos hospícios da sociedade atual, significa que a gente tem que escutar os jovens. Os direitos deles perpassam por uma trajetória que precisamos fazer essa transformação desse mundo de informação ao qual eles estão imersos em conhecimento. Talvez essa seja a das principais características nossas, de transformar os nossos jovens em pessoas que sejam do futuro. Pode passar. Pode passar. dever dos profissionais em educação, em instruir, em preparar e formar um cidadão crítico. Ora, então, nós precisamos nos amparar em metodologias cada vez mais diversificadas. Nós apresentamos esse leque para o estudante. Então, é fundamental que a gente consiga chegar naquele que tem um cognitivo mais visual, no que tenha o campo auditivo, que tenha a atitudinal. Então, a gente precisa formar os nossos profissionais para usar as várias metodologias ativas, para usar as várias ferramentas digitais e tecnológicas para chegar. Então, olha só o mundo que é. Como se pode falar em direitos humanos em sociedade ainda que a exclusão digital é imensa. Muitos sabem, até têm os seus celulares, mas não têm acesso ou não têm condições de fazer, de usar, não têm o domínio para usar aquela ferramenta para que seja impulsionado, não só na rede social, mas o conhecimento propriamente dito, que vai ser a ponte do hoje para o futuro. Então, essa é uma das lógicas nossas de fazer com que isso aconteça. nós precisamos que os professores se engajem, que façam, se apropriem das tecnologias digitais para que a gente consiga fazer isso para os estudantes. E o governo também, então, ele tem direito, ele tem o dever, desculpa, de prover as escolas com as melhores ferramentas possíveis para que a gente consiga fomentar essa massa e acabar com essa desigualdade social e econômica que é latente no Brasil já há muito tempo. Pode passar. Então, promover a justiça social e cidadania não existe, não há possibilidade alguma da gente fazer isso daí se não for através dos direitos humanos. E os direitos humanos estão em todas as pontas da escola, desde que o estudante vem na escola. Eu pego o transporte público e é direito humano a gente mostrar para ele que aqui, por exemplo, o transporte é 100% gratuito. Então, olha que coisa fantástica essa possibilidade de acessar outros espaços, outras escolas, outras unidades escolares, as quais que não seja aquela próxima dele. Mas também olha o direito das outras pessoas, né, no sentido do idoso, deficiente, pessoa com deficiência, da grávida e etc. e tal. Então, é fundamental. A justiça social, ela só vai ter a sua função propriamente dita, consolidada, se a gente mostrar, se nós formarmos realmente esses jovens dentro do conceito do que é justiça. E só vamos formar essa justiça se eles souberem, propriamente dito, os 30 artigos aí que o professor colocou e muito mais do que eles. Então, eles precisam saber quais são os seus direitos e os seus deveres. Então, nós precisamos acabar com esse abismo que existe ainda entre a teoria e a prática acerca dos direitos humanos na escola. A cidadania, né, fraturada, como diria o meu mestre Milton Santos, né, um grande professor, um grande geógrafo, um grande pesquisador, então nós precisamos fazer, né, com que a cidadania seja estendida ainda a uma grande quantidade de pessoas na escola que não chegou, a cidadania ainda não chegou completamente ainda a muitas escolas brasileiras, aos professores que não, ainda ganham piso, que não tem um terço da hora de atividade, que não tem condições de trabalho, mas fundamentalmente aos nossos estudantes. Então, nós precisamos que eles realmente sejam cidadãos que tenham condições críticas de interpretar, de analisar, que seja um processo libertário para que eles consigam fazer esse país uma nação mais justa e solidária. inclusiva. Por fim, para que conhecimento seja a chave da felicidade. Então, nós temos aí num momento muito triste, né, de pós-pandemia, de uma quantidade muito grande de jovens nas escolas, aí, com crises de ansiedade, de depressão, problemas de relacionamento, fobias mais graves, e é o conhecimento, conhecimento da forma lúdica, conhecimento da forma altruísta, o conhecimento de todas as ferramentas que nós podemos fazer para que isso aliemos, então, à teoria que está na concepção dos direitos humanos a essa questão chave que é a felicidade. Nós nascemos para ser felizes e nós devemos ser felizes. E o direito é uma das ferramentas fundamentais para que nós possamos conseguir ser felizes. Próximo. para empoderar os menos favorecidos. Ora, a gente vê aí várias situações em que os menos favorecidos são prejudicados, têm os seus direitos furtados, negados, hábidos julgados, então, essa é a questão que nós precisamos fazer. Precisamos ter aqui uma concepção de que os direitos humanos na escola eles têm que ser para todos, mas se a gente conseguir formar os menos favorecidos a coisa vai fluir com mais fluidez. Próximo. Um instrumento libertário, né? Então, aqui já entra no Paulo Freire, a escola ela é a casa da liberdade, então ela precisa ter porque aqui nós precisamos fazer com que as coisas fluam com mais naturalidade, que a gente consiga que a liberdade chegue durante todas as fases da vida do estudante e ela só vai ser possível se nós tivermos justiça social, se nós formarmos um cidadão pleno em suas concepções teóricas, profissionais, atitudinais, certo? Então, é isso que a gente precisa ter, saúde de qualidade, educação, certo? E todos isso, para nós conseguirmos formar essa concepção, a escola é esse instrumento de liberdade. por fim, eu agradeço a todos, muito obrigado, espero ter contribuído no sentido mesmo de instigar e se fomentar essa discussão que nos paira. Muito obrigado, professora Dilsa, e os demais participantes, e a todo o pessoal aí que está participando com a gente. Gente, voltei, acho que a internet agora vai nos ajudar. Obrigada, posso ir? Eu não estou te ouvindo, Dilsa, está fechada. Ah, desculpe, eu fui correr aqui e fechar uma porta que está começando um vendaval aqui em Campo Grande. Aí, dei uma corridinha aqui. Obrigada, professor Regerson, continuamos com a nossa conversa, agora com a Bia, que conseguiu voltar, a internet voltou. Agora nós estamos com o cara atento com o pessoal que está aqui em Campo Grande, porque a ventania está grande aqui, também. Então, Bia, obrigada por ter aceito, seja bem-vinda. Eu que agradeço. agora essa internet vai ajudar. Bom, respondendo a sua pergunta, Dilsa, que não consegui, o que é importante? Importante dar, falar de direitos humanos na escola, porque é muito importante a conscientização, sair do senso comum, para a gente evitar discursos vazios, fake news, toda essa bola de neve que pode ir nos cerca no sentido de garantir a dignidade. A gente tem que garantir dignidade, tem que garantir questões que são inegociáveis, e direitos, direitos inegociáveis. como o professor José Paulo falou, é tratar de momentos que o Estado não abate, o Estado garante. Também fiquei pensando na sala do professor Régis, a escola vem com esse espaço de escuta, esse espaço democrático, esse espaço que a gente faz uma construção do saber. e aí pensando em história, eu sou professora de história e compartilho com os colegas que os direitos humanos estão presentes em todas as disciplinas, é um diálogo transversal e constante. Na história, isso é pulverizado. A gente, o professor de história, eu não paro e dou uma aula sobre isso, é o tempo todo. Antes de você ter uma... Você ter a aula da Revolução Francesa e a Declaração do Direito do Dome, a gente já tem que falar isso na aula do Código Amurado, o primeiro Código de Lei Estrita. O que significa uma lei de Italião, olho por olho, dente por dente. A violência que isso representa e como aquilo representa aquela sociedade. Então, falar de direitos humanos na escola é falar de contextualização, é ter um diálogo aberto, é falar, trazer para a atualidade. E aí consigo pensar em vários temas, por exemplo, quando começa isso com o John Locke, que inclusive está nos pontos que o professor nos apresentou da carta, nos 30 pontos, não garantia a direito de vida, de propriedade. Então, vem com esse... com o iluminismo, com esse discurso e ideologia iluminista que vai na Revolução Francesa, também na independência dos Estados Unidos, e, enfim, pensando em outros momentos, por exemplo, na história do Brasil, da invasão. E aí, com isso, a gente tem que articular com conceitos como etnocentrismo, como genocídio, porque quando os direitos humanos foram desrespeitados e como eles continuam sendo desrespeitados em muitos lugares e em muitas realidades, nas realidades dos alunos, no cotidiano dos alunos, dos funcionários da escola, enfim, de toda a sociedade. Então, como que a gente trabalha esses pontos ao longo de todo o contexto? Então, por exemplo, eu estava pensando em uma atividade há pouco sobre imperialismo. Então, quando a gente está falando imperialismo do século XIX, a gente está falando de colonização, de violência, de imposição, da ruptura dos direitos humanos. Isso, depois, articulando com, por exemplo, o filme Hotel Ruanda. E é que aí já se passa a década de 90, a gente já tem a declaração. E aí, fazendo uma atividade com os alunos, passando o filme, é importante pausar o filme no momento que tem um diálogo sobre um sentimento de abandono quando tem a guerra civil. durante... E assim, poxa, mas onde está a declaração dos direitos humanos? Enfim, todo o contexto, como esse assunto é complexo, mas não está só lá, está aqui. Então, a gente precisa pensar e debater constantemente, contextualizar e ser um diálogo aberto. Os alunos falarem, principalmente, a Sra. Hélton falou, eles são protagonistas na escola e o protagonismo deles está em todos os espaços e todos os debates, todas as aulas. Então, quando a gente está falando de direitos humanos, a gente está lutando contra um enraizamento de ideais, como eu falei agora, pouco do Código de Amorado. Essa ideia de justiceiro que a gente tem até hoje, justiça com as próprias mãos. Isso não pode, os direitos humanos, eles não podem estar atrelados a um discurso vazio de estar defendendo bandidos. Não é, sabe? Isso é importante, então, esse debate ser constante e toda a história, a história é contrapela, da história de baixo, a gente está falando da história das minorias, a gente está falando da comunidade LGBTQIAP+, a gente está falando de mulheres, de negros. E quando, na Revolução Francesa, cadê os direitos dos escravizados? Cadê os direitos das mulheres? Mas contextualizando, que momento que começa esse debate e hoje? Como esses direitos são e devem ser assegurados? E pensando também no lado de enfrentamento, é um tema que não deveria, mas é um tema que várias vezes a gente esbarra numa dificuldade, numa dificuldade do professor, pode parecer, que está doutrinando, que está encaminhando para um viés. e como o professor falou, o professor José falou, os direitos humanos garantem justamente a pluralidade, desde que ele não tenha os próprios direitos humanos. Óbvio. Então, a gente tem que... É um enfrentamento da desconstrução e do enraizamento de várias falas, desse senso comum, do trabalhar desde os anos, desde sempre, o que é o outro, como a gente entende outra cultura, como são os processos históricos. Então, nesse sentido, o material didático é um apoio importante para o professor nesse enfrentamento, claro, dependendo do material, mas nesse enfrentamento que é lidar com com uma contracorrente, que não deveria ser uma contracorrente. Mas, infelizmente, o que a gente percebe é um distorcer desses 30 pontos, como se a gente estivesse falando de alguns humanos. Não, você está falando de todos os seres humanos. E, ao falar de todos os seres humanos, a gente está falando da diferença que esse ser humano está em. e compreender a diferença, compreender o processo histórico, compreender o contexto, tem que ser um debate constante. Então, é muito importante na sala de aula a gente sempre trazer o debate para a atualidade, para outras disciplinas, fazer um trabalho sobre o que é ser cidadão, o que é cidadania, direitos, deveres. E, como isso é pulverizado, como isso é constante, é uma forma da gente garantir esse debate, é uma forma da gente fazer esses enfrentamentos e trazer esses 30 pontos dos direitos humanos e como cada sociedade lidou e como a gente precisa ainda, como eu falei, direitos negociáveis e esses direitos negociáveis precisam estar no debate e o debate não pode ser visto na sala de aula como uma discussão, uma bateção de boca, não vai chegar a lugar nenhum. Isso é um trabalho, enfim, constante. Acho que a minha fala era mais nesse sentido, aí vamos a gente abrir agora para conversar sobre, enfim, sobre como a gente, estou aprendendo aqui com vocês também. Obrigada, Bia, obrigada a todos pelas suas falas iniciais. Eu vou fazer um desabafo também aqui. Como a Bia destacou e os professores apresentaram, tratar de direitos humanos é uma obrigação nossa, é um tema transversal que está desde os PCNs, não adianta a gente ignorar, ele é uma questão que está na Constituição brasileira, a questão dos direitos humanos. A nova BNCC, como o professor Moacir apresenta sempre, fala sobre isso, a nova BNCC tem vários pontos para a gente tratar de direitos humanos, então a gente não está doutrinando, Bia, a gente está esclarecendo, trazendo conhecimento a partir das suas fontes, da declaração dos direitos humanos, como o professor apresentou, ele tem vários pontos importantes que o Regerson apresentou também, dizendo, inclusive na ascensão social nós precisamos ter conhecimento para inclusive fazer o concurso, mas nós precisamos mesmo de direitos humanos, é no nosso cotidiano, na nossa vida, todos os dias, a gente não pode tolerar que determinados grupos apareçam muito mais dentro das prisões do que chefiando grandes empresas, não é possível que a polícia diariamente mate os bandidos que que são jovens negros, maioria homens jovens negros, porque esse grupo social está sendo exterminado no Brasil, né? Então a gente tem que ver uma série de coisas, mas são bandidos, que bandidos? São adolescentes que estão fora da escola, por que que são fora da escola, por que que eles são excluídos socialmente, e aí tantas coisas para a gente perguntar, e por que que a polícia mata, né? Não estou falando que todas as polícias matam, mas muitas têm matado, Inclusive por as que ficia dentro de um camburão, e daí por diante, né? A gente tem visto diariamente, mas por que só esse grupo social? Por que só jovens negros? E por que que estão matando? o Brasil não tem pena de morte? Então nós temos que defender a vida humana, e assim, eu acho que a propriedade se defende, está lá na declaração dos direitos humanos, e a gente deve defender a propriedade, tudo bem, mas a gente deve defender em primeiro lugar a vida, né? A gente, para mim, acho que a coisa mais importante para todos é a vida, né? Eu acho que esses meninos têm mãe, têm família, eu sempre penso na mãe, né? porque a mãe é, eu acho que é um ser mais, que nunca quer perder o filho, é desumano a gente pensar, quando uma mãe perde um filho, e isso tem acontecido diariamente no Brasil inteiro, então a gente não pode deixar de discutir essas questões na escola, no nosso cotidiano, e sempre como vocês já apresentaram, né? Com embasamento, nós não estamos falando de direitos humanos, simplesmente a partir do consenso, Ou de um senso comum, estamos a partir de documentos, como o professor José Paulo mostrou, a partir de uma legislação que garante que a gente fale cotidianamente em todas as disciplinas da educação básica, né? É um tema transversal que desde a década de 90 já está aparecendo na legislação brasileira que a gente trabalha em sala de aula. então nós não estamos falando do nada, né? Do senso comum, estamos falando embasados, quando a gente prepara uma aula que traz então essas questões sobre direitos humanos tão importantes. O professor José Moacir, que é o nosso parceiro na construção desse curso, já fez algumas perguntas aqui, né? O professor José Moacir está trazendo algumas perguntas. Eu vou repassar aqui para vocês responderem, né? O professor José Moacir, agora deixa eu achar a pergunta dele, que ele já fez mais de uma. Ah, pensando em aproveitar mais a experiência de educadores, né? Dos nossos palestrantes, todos são educadores, eis um questionamento. Como vocês têm percebido a recepção da abordagem dos direitos humanos pelos estudantes? Quando vocês abordam em sala de aula, como que tem sido a recepção dos estudantes na hora de tratar dos direitos humanos? É a pergunta para todos, não sei quem começa. Vamos seguir a ordem alfabética que estava falando. Pode ser, então, o professor José Paulo, depois a Bia, Cider, agora a internet está funcionando, né, Bia? E o professor Regerson. Ok, obrigado, professor Moacir, pela pergunta, bastante provocante, instigante. Eu, com os meus alunos, tenho percebido, não só lá na universidade, mas também os alunos do ensino médio, que os projetos voltados para as temáticas dos direitos humanos têm feito, assim, toda uma situação de mudança de pensamento, né, que eles têm quando participam do projeto, né, como são pessoas que estão ali atuando, e também quando eles fazem parte da coordenação. Então, eu percebo que eles falam, a pessoa, nossa, mas não sabia que era assim, não sabia que era tão importante, sabe? não sabia que essa temática era tão, assim, imprescindível para se discutir numa escola, numa sala de aula, num assentamento, numa comunidade indígena, né? Então, isso realmente tem, assim, trazido uma mudança, né, de postura, uma mudança de conscientização com a prática dos direitos humanos. Então, eu tenho percebido que tem esse sentido protagonista, os meus alunos têm sentido protagonista quando eles participam dessas ações provenientes dos direitos humanos. Isso tem sido muito bom, porque eles aprendem cada vez mais que, no caso do direito, né? Não é só a legislação, né? Não é só lá o cartório, o escritório da advocacia, né? O juiz, mas que tem todo esse lado social, todo esse lado humano. Então, tem sido uma experiência muito grata, muito positiva, muito enriquecedora. Obrigado. 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 Obrigada, professor Moacir. Bom, acho que uma coisa, a recepção, quando a gente fala assim, vamos falar de direitos humanos. Aí todo mundo, assim, ótimo, vamos, né? Estou pensando em educação básica, vou falar de direitos humanos. Ninguém fala assim, ah, não. Mas quando a gente vai inserindo na contextualização dos conteúdos, do conteúdo ao longo, né? Das, das questões, né? do cotidiano, dos conteúdos, enfim, e das séries, nem sempre eles, nem sempre fica claro que isso é um direito humano e que isso está ferindo o direito humano, né? Quando a gente traz para o cotidiano. Então, isso é muito interessante para ver essa desconstrução de sensos comuns, né? Como a Disa falou, a gente está trabalhando com ciência, só que a estrutura é muito forte, quando a estrutura é muito forte, você reproduz, e não importa a idade, né? E, enfim, aí a gente entra em outras questões como a identificação de classe, né? A percepção do corpo, do seu corpo, na sociedade, no mundo, né? Os seus direitos e deveres. Então, quando a gente está falando, né? dos temas, né? E aí o debate vai se aprofundando, a gente vai vendo as desconstruções, os incômodos, isso é muito bom. Quando tem incômodo, é muito bom, porque, né? Eu falo para eles, para os alunos, ninguém está desconstruidão, né? Porque tem coisas que nos parecem óbvias, mas quando uma piada acontece numa aula, um comentário, né? Ah, eu estou brincando, aí dessa brincadeira a gente já faz, mas espera aí, quando a gente está falando lá da história, não sei quando, ficou muito claro que era um problema, mas e hoje? E esse comentário? Enfim, eu acho que a abordagem é colocar dedo na ferida e é fundamental. E é fundamental esses dedos e eles recebem bem. Eu acho que todo mundo, que vai, né? O debate é fundamental, o diálogo. Constante. Posso, professora? Claro. Então, como a minha amiga, professora Maria Beatriz, disse, eu gostei bem dessa palavra e acho que ela é bem pertinente, né? A desconstrução, a gente tem na educação básica a quantidade de jovens que ainda está muito arraigado ainda que se passa nessas mídias violentas, né? Que se passa na televisão. Então, é muito associado ainda os direitos humanos, são muito associados ainda ao lado pejorativo, ruim. Então, a gente tem que desconstruir, tenta de todas as formas, desconstruir essa figura, né? de que direito humano é uma coisa ruim, né? Então, a gente prega mesmo essa desconstrução e faz o embasamento. A recepção deles vai bem naquilo que, novamente, a professora Maria Beatriz disse, né? Eles ainda, quando você fala diretamente direitos humanos, acaba tendo uma linguagem com a qual eles ainda não estão familiarizados. então, quando você começa a contextualizar por partes, ah, mas espera aí, você se encaixa no cadastro único, então você tem direito a uma tarifa social, você tem direito ao auxílio de um promotor gratuito, uma questão jurídica, ou, nem da própria escola, você tem direito ao passo estudando, você mora a mais de 2.300 metros aqui em Campo Grande da solidariedade escolar, então você vai lá fazer. Ah, isso que é direito, né? Então, a receptividade deles é boa, né? Eles, apenas ainda, por um processo da educação básica que não se tem, né? Teria que ter esse direito e não somente nas aulas de ciências humanas, né? Passar por todas as áreas seria interessante para que nós formássemos realmente já da concepção lá de pequenininho, né? Que o estudante soubesse os seus direitos e os seus deveres. Não para falar com quem você acha que está falando, mas para falar assim, eu sei os meus direitos, isso é um direito meu e, portanto, eu quero que ele seja efetuado. Então, essa receptividade deles é muito boa, apesar de que eles, como eu disse, não conhecem, né, professor Moacir, então, a gente precisa intensificar esse trabalho, né? Junto com o portal bicentenário aí, junto com os nossos parceiros, para que a gente consiga chegar lá, lá na base, né? Cada vez mais, cada vez com mais intensidade, com mais qualidade, para a gente mudar essa história. Obrigada a todos pela resposta. O professor Moacir ainda segue nos questionamentos, mas eu vou fazer um comentário aqui que o João Alberto que nos tem acompanhado as nossas lives frequentemente, né? Ele fala uma coisa que eu já comentei também, vocês já falaram, direitos humanos é um tema transversal, né? É um tema que deve ser abordado em todas as disciplinas e parece que fica só para as áreas de humanas, né? Como vocês já comentaram, né? A gente tem que intensificar mais essa conversa com as outras áreas, né? A gente não pode ficar só nas humanidades que já estão habituadas a fazer isso, né? E aí parece que é só nosso discurso de doutrinadores, né? Na verdade, não é isso. Nós estamos garantindo que as pessoas tenham conhecimento sobre seus direitos, né? Mas o professor Moacir continua a questionar que ele pergunta, né? Que consequência tem esse tipo de abordagem que reação, né? Tem gerado na vida dos estudantes e no contexto da vida escolar, né? E aí ainda ele segue, né? Eu vou já fazer duas perguntas para vocês ir respondendo talvez duas juntas, né? Ele, né? Então ele fala dessa consequência para os alunos, né? Como é que eles aceitam isso e tudo mais e como é que isso tem modificado a vida escolar. E ele diz assim, as ciências humanas devem assim estimular uma formação ética, elemento fundamental para a formação das novas gerações, auxiliando os alunos a construir o sentido de uma responsabilidade para valorizar os direitos humanos, o respeito ao ambiente e a própria coletividade, o fortalecimento de valores sociais, tais como solidariedade, a participação e o protagonismo, né? Voltados para o bem comum e, sobretudo, preocupação com a desigualdade de valores sociais. Isso está na BNCC, o professor Moacita está alertando, né? Que isso está na BNCC, valorizar os direitos humanos. Então está lá no documento que há questionamento sobre a produção dele, né? Mas a gente é o documento que temos para a educação básica atualmente e a gente tem que pensar também o que nós podemos tirar de bom da BNCC. E um dos elementos que a gente considera é que toca bastante na questão dos direitos humanos, né? Então, o professor Moacir traz esse destaque para isso, né? E a valorização da ética, né? Que eu acho que é uma das coisas fundamentais. E aí eu vou fazer um contraponto aqui, né? Fazer um pouco essa ideia de a gente pensar um pouco. Bom, a BNCC está afirmando aí que a gente precisa trabalhar os direitos humanos, que a gente precisa valorizar a ética básica, e aí, no entanto, está tirando as áreas das humanidades do currículo escolar da educação básica. Como fazer esse enfrentamento, né? Então, o próprio documento que diz que devemos valorizar os direitos humanos, sabemos que os direitos humanos são trabalhados pelas humanidades, pelas ciências humanas, na educação básica, e aí, cada vez mais, diminui a carga horária dessas disciplinas da educação básica. Como fazer esses enfrentamentos com horários reduzidos, né? Como trazer isso à tona, né? E refletirmos sobre isso, pensarmos sobre isso nessas condições, né? Aí eu gostaria que vocês pudessem falar um pouquinho, né? Cada um pudesse falar um pouquinho sobre isso. Professor, com relação às consequências, eu tenho percebido com meus alunos toda uma situação, muitas vezes, quando se debate a temática dos direitos humanos e vai para a prática, uma situação de indignação, indignação, a situação realmente que se verifica a realidade, né? Tanto não só na universidade, mas a realidade que eles vivem, às vezes, na família, né? A realidade que eles vivem, às vezes, no bairro, enfim, onde eles moram ali, tem toda essa convivência. E eu me lembro de uma situação que nós estávamos debatendo, conversando sobre o direito das mulheres, né? Mulheres advogadas, das mulheres no estágio, né? A questão da sede, enfim, toda uma situação que as meninas, as alunas falam, nossa, professor, como se isso realmente é uma coisa que parece que passa despercebido, mas não é. É a situação que, às vezes, nós temos que falar mesmo, nós temos que colocar, sabe, a pessoa no lugar dela, nós temos que denunciar. E eu falei, isso mesmo, gente, não dá para se calar até um tempo atrás, essa situação parece que era meio avelada, mas se vocês percebem que isso é uma coisa que acontece com uma, com outra, com outra, então isso realmente tem que, sabe, buscar a mídia, buscar o município público, buscar realmente a denúncia, porque é uma forma de você, conscientizando-se dos direitos humanos, da mulher, do respeito, tirar esse agressor, tirar essa pessoa de circulação, porque realmente são situações que acontecem, então essa indignação acontece, não só nesse caso aqui que eu estou mencionando como exemplo, né? E uma situação também que eu trago, assim, nessa pergunta para o professor Moacir, realmente abre-se outras discussões, além das temáticas dos direitos humanos, por exemplo, na questão que a gente trabalhou lá nas comunidades quilombolas, né? Com a questão ambiental, né? Então você discute matemática, direitos humanos, de repente você puxa na questão ambiental, na questão da preservação, na questão da conscientização, reciclagem, né? Do lixo, resíduos sólidos, então isso tem sido, assim, interessante porque os alunos, eles, assim, eles aprendem a pensar os direitos humanos, então não fica só aquele estereótipo, né? Da legislação em si ou daquelas orientações que o professor dá, mas eles mesmos aprendem com a realidade que eles estão inseridos a trazer respostas para problemas que eles vivenciam, né? Onde eles estão trabalhando, onde eles estão inseridos, e isso realmente tem sido, nossa, muito gratificante. E, por fim, esse desafio, professor, de como, né, com as cargas diminuídas, enfim, a retirada de matérias, eu coloquei aqui, ó, é envolver a todos, né? Envolver o diretor, envolver o plano, o projeto pedagógico da escola, né? Envolver aí a comunidade, trazer realmente, somar, né? Somar com as pessoas, com os pais, né? Com a sociedade civil, para que isso realmente possa se transformar numa ação conjunta, porque, de fato, com essa diminuição, parece que a gente perde bastante com essa conscientização, com essa política, né? De trabalhar as temáticas dos direitos humanos, mas, porém, nós não devemos desanimar. É a nossa resistência, né? É a nossa concordância, é o nosso amor a essa temática que mantém essas discussões e o desenvolvimento das temáticas da comunidade. e, então, acho muito interessante manter esse diálogo, abrir, chamar a gente, agregar pessoas, né? E projetos e associações para trabalhar a temática com alunos, professores, diretores e a sociedade civil. Posso? Claro, fique à vontade, Bia. Sobre, né, como percebemos a abordagem, eu acho que, pensei também na mesma palavra, da indignação que o professor José Paulo falou. Eu percebo uma conscientização, estágios, assim, uma conscientização, claro, não são, né, vamos falar de maneira legal, uma conscientização, aí uma indignação, aí depois um desânimo, tipo, ai, mas tem tanta coisa para fazer ainda, né? Quando, enfim, eu penso sempre quando eu falo para os alunos, não tem nem 100 anos que as mulheres podem votar. E aí eles ficam como assim, né? Quanto menor, mais chocados eles ficam, porque eles acham que são direitos guardados desde sempre, né? Quando a gente vai, qual o papel da mulher na nossa sociedade e na outra sociedade? Então, mas acho, eu espero, né, que seja toda essa conscientização e essa indignação, né? Enfim, é um trabalho constante. importante. eu acho que eles acabam, essa reação é muito curioso e importante, né? E aí eles vão levando para outras percepções, das outras ciências, né? Aí eles vão questionando quantos filósofos, quantos cientistas, né? E aí eles vão vendo o entorno, quantas pessoas negras, quanto, quanto que é o cotidiano, as estatísticas, que eles vão tentando trazer, né? Mas, e aí respondendo, respondendo não, ô, Dilsa, eu também quero saber, eu também quero saber, a BNCC, como é que faz para falar de direitos humanos com o novo ensino médio, perdendo, perdendo cargo horário, também quero saber, sabe por quê? É claro, né? A gente tem a nossa resistência, o nosso enfrentamento, mas fica pensando, né? A quem interessa o estímulo ao senso crítico, a quem interessa, né? Estimular esse incômodo, essa conciliação, esse sentimento de injustiça e essa percepção dos seus direitos, e quanto, aí pensando mais especificamente na minha área de história, história é uma disciplina que só cresce o tempo todo, né? Você, a gente não para de dar aula sobre a pré-história, né? Que é um conceito problemático, mas a gente não para de falar dos homens, dos astralopetecos, e a gente fala deles e continua, e aí com menos tempo, mas o conteúdo tem que ser dado. E aí, como é que a gente faz? Aí a minha esperança é que todo esse incômodo, essa indignação se transforme em uma nova maneira de se pensar a sua realidade, o seu entorno, enfim, a curto, pelo menos, médio prazo, que a gente possa reverter. essa diminuição da nossa carga. Difícil, né, Bia? Difícil. Professor Regerson. Então, o que nós temos feito aqui, né, na escola, né? Ocupar desses espaços aos quais eram destinados as horas que eram da humanas, e não só, né? Então, aquelas unidades curriculares que são de ciências humanas, nós trabalhamos direta e indiretamente os direitos humanos para que se possa chegar a todo momento essa concepção, né? Então, nós temos aqui algumas unidades curriculares, por exemplo, de ciências da natureza, que fala de saneamento básico, e também tem os direitos humanos. Temos um lá do projeto de vida que também tem como palavras-chave os direitos humanos. Outras também que perpassam isso. Então, nós precisamos ocupar esses espaços. Se eles estão saindo da gente, a gente tem que ir atrás deles e ocupá-los lá onde eles estão. Então, essa é a dica que nós temos conseguido ter um certo êxito aqui na escola, né? Então, assim, ah, dá para fazer matemática e direitos humanos? Dá, claro que dá. com os números, dá para você fazer uma coisa mais magnífica do mundo. Então, vamos ocupar, né? Então, a reação deles, como eu disse, segue o padrão. É uma reação de surpresa, né? É uma reação de espanto na medida em que essa possibilidade de conhecer os seus direitos e levar para o projeto de vida, para a comunidade e fazer essa execução seja plausível, é fundamental. Então, eles começam a ver significado na aprendizagem, né? Então, Moacir e demais pessoas participantes, essa é a lógica, nós devemos ocupar o espaço, porque se a gente não ocupar o espaço, ele vai ser ocupado por alguma outra, é o lado ruim, negativo, né? Pensa, então a gente precisa chegar e chegar com a linguagem simples, né? Chegar com a linguagem simples, objetiva, mas baseada no documento que o professor coloca, né? O professor, os 30 artigos, a Declaração Universal dos Direitos, e trabalhar as minorias nas eletivas, trabalhar na pesquisa e autoria, sabe? Sempre embasando o quê? No combate a fake news, no combate a todo tipo de desinformação, porque os direitos humanos são fundamentais para a gente explicar isso aos jovens, que a vacina salva, certo? Que os processos de progresso que nós tivemos até hoje não foram através dos contos populares das crendices, foram através da ciência. Então, a ciência, a gente tem que apenas o quê? Não, como a professora Dilsa tem colocado aí, né? A gente não quer doutrinar ninguém, não, mas a gente não quer um governo fake, a gente não quer um pseudo conhecimento, a gente quer um conhecimento concreto, e o conhecimento concreto, a gente tem que fazer esse esforço, né? De ocupar aula de história, aula de geografia, de filosofia, mas, como é um assunto transversal, né, professor? Professor Paulo, José Paulo, a gente tem que ocupar, sim, a matemática, a biologia, ora, vamos falar, sim, dos direitos humanos, né, do direito à mulher, do direito ao corpo, vamos ocupar, né, a linguagem, vamos fazer, então, a linguagem dos direitos humanos em forma de poesia, em forma de texto, colocar nas redações, para que a gente consiga chegar. A gente, por mais que é uma escola de periferia, né, com público, mas a aceitação tem sido boa, tem sido muito positiva, né, eles estão muito carentes, e, como eu disse, essa é a cápsula aí, que vai dar vitamina para eles, para eles conseguirem ser vitoriosos na vida, e a gente tem ela nas nossas mãos. Infelizmente, o nosso tempo está acabando, né, mas, assim, gostaria muito de agradecer aos três por terem aceitado participar dessa live, de trazerem um assunto tão importante para nós, que é trabalhar os direitos humanos na escola, cada vez mais nós temos que abrir esses espaços, né, então, o professor, eu vou dar um tempinho para vocês falarem rapidamente, fazer a palavra de encerramento, e o senhor pode fazer essa fala, professor. Então, assim, agradeço a todos, né, a nossa equipe que está nos bastidores, a Larissa, o Gabriel, convido a todas as pessoas que estão assistindo agora, que vão assistir depois, que compartilhem as nossas lives, acessem o portal do Bicentenário, lá nós temos material, né, produzido por professores da educação básica de todo o país, temos material sobre os direitos humanos, sobre a declaração dos direitos humanos, né, então, lembrem-se de acessar o portal, o nosso canal no YouTube, nas nossas redes sociais, né, então, fiquem à vontade de pesquisar nas nossas redes, e no nosso portal e no nosso canal. obrigada aos intérpretes, obrigada aos intérpretes, o Marcelo e ao Nil, obrigada, professor José Paulo, Maria Beatriz, professor Regisson, e eu vou dar, assim, um minutinho para cada um fazer a sua fala final, de encerramento, né, só para vocês fazerem aquela fala de finalzinho de live. Obrigada a todos. Obrigado a todos e todas, a professora Dilsa, a professora Maria Beatriz, o professor Regisson, foi uma alegria, uma satisfação, temos um ponto alto do nosso encontro, trazido uma discussão como essa, tão importante para todos os nossos jovens, adolescentes, as pessoas adultas, que as pessoas que comungam com os mesmos ideais, com o mesmo respeito, né, com relação aos direitos humanos, e a ideia realmente é essa, gente, a possibilitar mais e mais projetos, atividades, ações, que tragam esse conhecimento dos direitos humanos, e depois a efetividade, que é a prática, né, com os projetos, com as ações que possam trazer transformações positivas para a nossa sociedade. Muito obrigado, um forte abraço. Quero agradecer também a Dilsa, professor José Paulo, professor Regisson, professora Dilsa, o pessoal do Educalibras, do Número Portal, também convidá-los para, professor Moacir, convidá-los para também participar do portal do Vicente Nail, fazendo coro com a Dilsa, agradecer a Larissa, todos e todas e todos que estão, e acho que a fala do professor Regisson fechou muito bem, né, a gente estar atento e forte e continuar o trabalho nesse trabalho, não importa se a gente, quanto tempo que a gente vai ter, essa é a verdade, né, a gente vai tratar dos direitos humanos, eles não são negociáveis, a gente tem que transformá-los, colocá-los em prática e pensar, sempre nisso, vamos pensar, repensar, dentro da sala de aula, todos os nossos espaços, tá bom? Obrigada, até a próxima. É isso aí, muito obrigado aí pelo convite, muito obrigado aí pelos ensinamentos, né, professor Paulo, pela mediação, professora Dilsa, pelos conhecimentos aí também, professora Maria, aos intérpretes e a todos que participaram aí, né, então é o que eu digo, a gente precisa ser resistência, tá, a gente precisa estar junto aí, precisa lutar, porque a escola é esse espaço, é esse espaço democrático, é a única luz para muitas famílias, para muitos dos nossos jovens aí, então a gente precisa ser resistência. Pessoal, muito obrigada, obrigada a todos pela participação na live, né, obrigada mesmo, e teremos mais duas lives ainda sobre direitos humanos, que é a parceria do Instituto de Direitos Humanos Mato Grosso do Sul, Secretaria de Educação de Mato Grosso do Sul, de Estado de Mato Grosso do Sul, né, e o nosso projeto de extensão na UFMS, e o portal do Bicentenário, sejam todos, compartilhem as nossas lives, vejam os nossos materiais no portal, sejam todos bem-vindos sempre ao portal do Bicentenário. Obrigada. 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 Obrigada.